Os cursos de formação profissional rural do Senar capacitam produtores e trabalhadores rurais em diversas atividades produtivas do Tocantins. Todo mês, cerca de 80 cursos são realizados gratuitamente. E nesta semana, atendendo a uma demanda de uma empresa de confinamento, o sistema FAET-Senar está aqui no município de Gurupi para realizar um curso de classificação de grãos. Vamos acompanhar de perto como funciona essa capacitação do Senar. A gente já tem uma parceria com o Senar. Já fizemos, no primeiro momento, um curso de operadores e manutenção de máquinas. E a gente tem outras necessidades do confinamento. Grãos é uma coisa que é de suma importância. É a base do trato dos animais. E com isso a gente viu a necessidade de qualificar o pessoal. Não dá para fazer de conta. A gente tem que ter conhecimento para a gente ter segurança do que está fazendo. Hoje, aqui na propriedade, primeiramente a gente coleta só a umidade do milho, da entrada aqui da balança. E fazemos o procedimento em pré-limpeza. Mais a classificação de grão, para saber qual é o correto do consumo, que não presta para ser descartado. A gente não tem essa dimensão ainda. A expectativa sobre o curso é da gente estar adquirindo mais conhecimentos, né? Até para estar melhorando o desempenho da empresa, em questão de grãos aí. A gente já faz o procedimento há muito tempo, mas a gente não tem essa informação correta. E qual seria o jeito, na maneira correta, de fazer essa classificação? Hoje é de suma importância para que venha a ser feita essa classificação, para que ele possa ser usado de uma forma que não venha a trazer nenhum dano aos que vão consumir esses produtos. Por exemplo, aqui é um confinamento. Então, os rebanhos que vão estar se alimentando, ele precisa receber um grão que não venha com toxina, que não venha com fungo. Então, que todos os avariados, que são defeitos que vêm no grão, não venham a afetar a alimentação desses animais. Eu consigo perceber e acompanhar a evolução de muita gente que fizeram os nossos treinamentos. De fato, o Senar, ele traz prosperidade, ele traz engrandecimento para a família dos produtores rurais.